Graças e paz. Boa noite. Vou tentar falar mais pausado, porque tem alguém traduzindo. Não vai ser fácil. Quando eu disparar assim, Rose, levanta a mãozinha, a Rose sinaliza ali para mim. Levanta aí, Rose, para as pessoas te conhecerem, Rose. A Rose é uma bênção. E ela que sinaliza, sabe, gente? Ela sinaliza, quando eu estou falando muito, que já está passando a hora, aí ela fica assim, lá atrás, assim, sabe? Todo mundo pensa que ela está louvando. Não, ela está me encerrando. Aí, quando eu fijo que não vejo, ela faz assim, ó. Quando ela faz assim, aí já era. Bom, eu queria pedir você aí para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Falei com a Rose que Deus testa meus nervos, né? Porque eu preparei uma mensagem para hoje, e aí Deus vai trocando as coisas na última hora, pastor. E aí a gente tem que obedecer, não é? Se não, a gente cai do púlpito. E aí eu falei assim, Deus está testando meus nervos. Lucas 24, de 1 a 6, diz o seguinte. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram uma pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois homens com roupas resplandecentes, e estando elas com muito medo, baixando os olhos para o chão, eles disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque temos a liberdade de falar e ouvir do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, eu quero Te pedir que não seja de mim essa mensagem, mas que o Senhor traga aquilo que o Senhor pretende trazer para o nosso coração e a nossa mente. E em nome de Jesus, eu Te peço que não seja só uma palavra, Senhor, mas seja uma chave de transformação para a nossa alma. Que o Senhor possa fazer com que algo aconteça dentro de nós. para que a gente comece a pensar do jeito que o Senhor espere, que a gente pense. Eu já Te agradeço, Senhor, pelo resultado, pelo fruto da Tua palavra em nome de Jesus. Amém? Eu estava lendo essa palavra e, às vezes, a gente lê uma palavra várias vezes e, num dia, ela fala algo que não falou antes. E é muito interessante isso. E eu fiquei pensando nessas três mulheres que saíram de madrugada. Elas só não saíram no dia anterior, porque era sábado e sábado, elas não poderiam fazer nenhum tipo de movimento. Elas precisaram que chegasse o domingo para ser possível. Mas, quando chegou o domingo, elas levantaram de madrugada. Três mulheres. Elas não mediram esforços para levar o que elas tinham para levar para um Jesus que elas achavam que estava morto. Eu fico pensando, gente, na disposição daquelas três mulheres. Na disposição de sair de madrugada, no comprometimento. O que que moveu aquelas mulheres? O amor que tinham por Jesus. O amor que tinham por Jesus, a fé em Jesus, moveu aquelas mulheres a serem comprometidas àquele ponto. E eu fiquei me perguntando, quando eu li essa palavra, e ela me tocou, será que eu sou uma pessoa comprometida? Eu queria fazer essa pergunta para você hoje. Você é uma pessoa comprometida? Qual é o comprometimento que nós temos? Essas mulheres eram tão comprometidas com Jesus que, mesmo ele morto, elas continuaram agindo em favor dele. Como é a nossa atitude em relação a qualquer coisa que a gente se dispõe a fazer? Qual é o nível de comprometimento que você tem? Com que seriedade você se dedica às coisas que você se propôs a se dedicar? Qual é a seriedade com que você se dedica, por exemplo, aos seus filhos? Com que seriedade? Hoje, o que eu mais vejo são pais que até pagam ótimas escolas, compram boas roupas, alimentam bem os filhos, mas quem educa são os youtubers da vida. Porque não querem comprometimento. Sem comprometimento, gente, a vida da gente é em vão. Quantas pessoas não conseguem comprometer algo dela? Elas não dedicam nada dela. Eu fico pensando em quantas pessoas passam dificuldades e quanta gente tem tanto a ponto de não saber o que fazer. Mas é a sensação de que isso é meu. Jesus está voltando, vai ficar tudo aqui e a gente ainda está achando que é tudo meu. Você não se dispõe a nada seu para ajudar ninguém. Nós estamos precisando quebrantar um pouco o nosso coração. Alguém acredita que Jesus está voltando aqui? Pois a gente está precisando mexer na nossa cabeça. As mães precisam se comprometer com o filho. A gente precisa se comprometer com uma casa. Gente, quantas vezes na adolescência a gente sonhou que queria ter a nossa casa. Aí você agora tem a sua e não se compromete com ela. Você sonhou em ter a sua família e você não se compromete com ela. A nossa mente vaga por milhares de outras coisas menos com aquilo que a gente se propôs a se dedicar. A gente está levando a vida de qualquer jeito. Quantas pessoas trabalham contando o dia de aposentar? Contando para chegar ao final de semana. Você não se compromete com o que Deus colocou você para fazer dentro desse trabalho. Você não tem só um emprego. Você não tem só uma empresa. Você não tem só um trabalho. Você tem algo que Deus te deu para que você se comprometa para fazer algo para Ele. Não é qualquer coisa. A gente leva a vida como se fosse qualquer coisa. Nós estamos precisando acordar e despertar porque essa história aqui vai acabar e a gente passou por aqui e não fez o que tinha que fazer. A sensação que eu tenho é que a gente está dormente. A gente só está vivendo. e um dia a gente vai olhar para trás e vai se arrepender demais de ter perdido tempo e não ter se comprometido. Gente, uma vida sem comprometimento é fazer mau uso do tempo. É fazer mau uso da oportunidade que Deus nos deu para estar nesse mundo. A gente precisa acordar desse sonambulismo, desse comodismo, dessa letargia mental. a gente vive como se a vida fosse qualquer coisa. O tempo é curto, gente. O tempo é curto. Quando você vê, ele está passando, ele já passou e não dá mais tempo. Então, essas mulheres, mesmo achando que Jesus estava morto, elas queriam fazer alguma coisa por ele. Você acredita que Jesus está morto? a gente sabe que ele está vivo. Elas achando que ele estava morto, elas não desistiram até o último minuto, elas queriam fazer alguma coisa por ele. O que você tem o desejo de fazer? Eu queria que você, eu fiquei pensando, gente, no desejo daquelas mulheres. Elas não se conformaram de não fazer mais nada. Ainda dava tempo de fazer mais alguma coisa por ele. enquanto elas ainda tinham chance de fazer alguma coisa por ele, elas aproveitaram essa chance. A gente sabe que Jesus está vivo. O que arde no seu coração para fazer? Não está ardendo, gente, porque se tivesse, a gente estava percebendo alguma coisa diferente. Não está ardendo. Isso que moveu o coração dessas mulheres precisa mover o nosso, porque Jesus está vivo. a gente precisa fazer com que isso aconteça dentro de nós. Ele está vivo, ele vai voltar e a gente precisa sair desse comodismo, a gente precisa despertar. Outra coisa que essa palavra me trouxe foi que elas esperavam encontrar um morto, por isso elas levaram ervas. Elas só levaram ervas porque a expectativa era de encontrar o morto. Sabe o que isso diz? Isso diz que as nossas ações dependem da nossa expectativa. As nossas ações dependem do que a gente espera. A gente age de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, aonde está o problema? Nas nossas ações primeiro? Não, o primeiro está aqui. Por isso que Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que precisa mudar em nós? É o que eu tenho que fazer? Não, é como você está vendo as coisas. A hora que começar a mudar a forma que você vê Deus, você vai mudar a forma de agir em relação a Deus. Quem está me entendendo aqui? Isso fez muito sentido para mim. Se você for uma pessoa que não tem expectativa nenhuma da vida, se você for uma pessoa que não tem esperança, suas ações, suas atitudes, elas vão ser aquele marasmo. A sua vida não tem movimento. Se você tem esperança, se você acredita em algo, isso te move a fazer coisas. O que eu quero dizer que não pode começar pelo fazer, tem que começar pelo que crê, está me entendendo? É o que crê, é aquilo, é como você vê Deus, é o que Jesus é para você, o que ele representa para você, o dia que Jesus representar para a gente, aquilo que realmente precisa representar, ninguém vai precisar dizer para você assim, você tem que acordar e fazer alguma coisa para o senhor, não vai ser preciso, nenhuma vez vai precisar de um pastor ou qualquer pessoa dizer, você precisa fazer algo, não precisa, você vai se sentir incomodado porque não faz, essas mulheres se sentirem incomodadas, ou a gente começa a enxergar Jesus, porque Jesus é, ou então não vai adiantar, milhares de vezes você vai ouvir uma palavra de que você precisa descobrir qual o seu propósito nessa vida, quantas vezes a gente já ouviu falar de propósito, milhares de vezes, o que, qual a diferença que isso fez, nenhuma, muito pouca diferença, porque a gente não entendeu ainda quem Jesus é, esse mundo está acabando, alguém tem dúvida disso? Ô gente, essa história está acabando gente, isso tem os dias contados, a gente está vivendo como se fosse viver séculos e séculos aqui ainda, todos os sinais estão aí, agora isso não é para desespero não, isso é para esperança, aí tem gente que fala assim, bom, se está acabando, se Jesus vai voltar, vou cruzar os braços, não vou fazer mais nada, vou ficar esperando, aí ele vai te encontrar fora do propósito, porque é aí que você tem que cumprir a sua missão, então tem muito pouco tempo para você cumprir o propósito pelo qual você veio no mundo, porque quando ele voltar, ele quer ver você fazendo aquilo que você veio no mundo para fazer, amém gente? A gente precisa mudar o nosso jeito de pensar, essas mulheres elas achavam que não tinha mais jeito, mesmo assim elas pensaram ainda tenho alguma coisa para fazer por Jesus, não vai adiantar a gente querer mover as mãos sem primeiro mover a mente, certo? Não adianta você, nenhum pastor e ninguém empurrar a gente para fazer alguma coisa porque não vai acontecer. Olha, mensagens você escuta pelo menos no mínimo quatro por mês, se você é uma pessoa que frequenta a igreja, quatro mensagens por mês, mais de quarenta por ano, não é isso? A gente olha para trás e pensa, como eu era há um ano atrás, igualzinho a gente é hoje, o que aconteceu com as mensagens? Elas não moveram as nossas mãos, porque a gente precisa mover primeiramente, certo? A gente precisa olhar para Jesus e entender que ele não é Papai Noel, ele não é um pai que está no céu para você ajoelhar todo dia de manhã e todo dia à noite pedir alguma coisa, ele é alguém que a gente faz parte dessa família aqui gente nós somos todos de uma única família já imaginou isso? Nós pertencemos todos a uma família só que temos um só pai a gente precisa se comprometer uns com os outros e com esse pai que um dia vai levar a gente para um outro lugar Jesus é o nosso salvador não é papai noel cada um aqui sem ele está morto morto cada um de nós aqui está morto você pode dizer assim eu sou uma boa pessoa eu sou legal eu gosto das pessoas ter um bom coração você pode ter um excelente coração não é suficiente para sua salvação você pode ser uma pessoa maravilhosa não vai ser suficiente você não compra salvação com as maravilhas que você faz você só vai ser salvo se você olhar para Jesus do jeito que Jesus é se não for você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo que não vai adiantar a gente fica pensando que a gente vai comprar salvação com o nosso caráter com nosso jeito de ser eu já ouvi uma vez uma pessoa perguntou assim Elisabete meu amigo fulano de tal ele não crê em Deus ele não acredita em Jesus mas ele é tão legal ele é tão bom eu acredito que ele vai para o céu eu fico pensando uma coisa você vai fazer uma festa na sua casa e aí tem algumas pessoas que não gostam de você não acreditam em você não concordam com as suas ideias não concordam com nada que você faz pessoas que simplesmente está alheia a você você abre a porta para essas pessoas para uma festa na sua casa por que se você faz isso é melhor que eu porque eu não você convida para a festa na sua casa seus íntimos não é assim gente as pessoas que participam da mesma coisa que você Jesus vai abrir as portas do céu para aqueles que participam da mesma família então a gente precisa entender que se a gente está participando dessa família se a gente está agindo e sentindo e pensando que nós somos participantes de uma mesma família a gente não pode simplesmente sentar aqui e falar assim bom hoje legal assistir um culto na semana tudo bem não está tudo bem qual é o seu lugar essas três mulheres sabiam que elas tinham um lugar muito especial naquela obra nem que fosse para levar as ervas para um Jesus que elas já estavam que estava morto eu preciso encontrar o meu lugar nessa família você precisa encontrar o seu lugar nessa família e o seu lugar não é só sentar no banco e assistir um culto a gente tem que encontrar qual é o nosso lugar qual é o nosso propósito o que que a gente veio fazer aqui Jesus ele já tinha contado que ele ia morrer e ressuscitar ele já tinha falado isso mas esse é um outro ponto que essa mensagem fala Jesus já tinha falado que ele ia morrer e ia ressuscitar só que as circunstâncias diziam o contrário ele morreu as circunstâncias dizem que ele morreu a palavra dele diz que ele ressuscitaria o que que pesou mais a palavra de deus ou as circunstâncias foi a circunstância a realidade pesou mais alto a realidade sempre pesa mais alto na vida da gente mas alguém tem promessa de deus aqui quem tem levanta a mão pois é se as coisas começarem a ficar muito pesadas você se preocupa mesmo sabendo que deus tem uma promessa de deus para sua vida certo então as circunstâncias sempre falam mais alto na vida da gente do que a promessa de deus elas ouviram que jesus prometeu que ia ressuscitar mas a realidade dizia o contrário o que essa passagem também diz para a gente é que não importa o que está acontecendo jesus prometeu que ele vai voltar que ele está vivo e ele vai voltar a gente precisa acreditar nisso mas o mundo está em guerra as pessoas estão morrendo estão se destruindo não importam jesus prometeu que vai voltar a gente precisa acreditar na promessa que ele já fez e não naquilo que está acontecendo a gente precisa viver da fé amém a gente se deixa bater demais gente com aquilo que a gente vê e esquece daquilo que a gente que deus prometeu jose foi um cara que eu imagino que cada vez que jose estava numa situação difícil o que movia eu não sei como é que estava a mente dele mas eu penso que tinha uma expectativa muito forte na mente dele para segurar as atitudes dele a mente dele a fé na promessa que tinha sido feito fez ele aguentar o fundo do poço fez ele aguentar uma prisão fez ele aguentar injustiça quantas vezes você está passando por injustiça por situação que você fala assim isso não é justo não não é não foi para ele também não mas a promessa de deus vai se cumprir e você precisa segurar essa promessa amém o mundo está te ameaçando o mundo está nos ameaçando mas a promessa de jesus está firme jesus prometeu que ele ele foi para preparar um lugar para nós isso aqui pode virar um caos mas ele prometeu que tem um lugar onde não vai haver guerra não vai haver doença vai haver paz e esse lugar é nosso e essa fé precisa nos manter uma outra coisa que essa mensagem me diz durante o caminho gente dessas mulheres no decorrer do caminho elas foram conversando umas com as outras a conversa delas era como nós vamos remover aquela pedra essa era a conversa delas como que a gente vai remover aquela pedra elas não tinham condição de remover mas estavam preocupadas com algo que elas não podiam fazer o que ocupou a mente dela e o discurso delas foi uma coisa que elas não tinham condição de fazer mas mesmo assim elas se preocupavam quantas coisas hoje está na sua cabeça como preocupação que você não pode fazer alguém sabe eu tenho quem tem preocupação aí que você não pode fazer são as pedras que a gente não pode mover mas a gente está conversando sobre elas a gente está se preocupando com elas e você não pode mover dizem que 95% das nossas preocupações jamais vão acontecer não é? quantas vezes eu parei a Rose para para pensar o que está acontecendo lá no Brasil com a família com um com o outro a gente não está lá a gente não pode fazer nada mas a gente fica preocupado essas mulheres se preocuparam com uma pedra que não tinha a mínima condição de ser removida por elas a gente precisa começar a separar o que é de Deus e o que é nosso o que é de Deus a gente precisa entregar mas o que é nosso a gente precisa se comprometer nós estamos gastando o nosso tempo para nos preocuparmos com aquilo que não podemos remover e a nossa mente não está liberada para a gente se dedicar e se comprometer com aquilo que é nosso dever cumprir faz sentido para você porque para mim faz muito a gente está se deixando angustiar por coisas que a gente não tem o mínimo poder entende como que a maior parte das batalhas estão acontecendo na mente a preocupação é na mente a visão de Deus está na mente ou a gente entende o que Paulo falou comece com a renovação da vossa mente porque o resto acontece quando muda nossa mentalidade muda o nosso sentimento e o comportamento é sua consequência não precisa se preocupar com as mãos preocupa com a mente as mãos vão obedecer a mente então a gente tem que tratar daquilo que a gente pensa as pedras grandes são com Deus a gente conta com a nossa força humana para fazer algo que a gente não tem nenhuma competência para fazer só que a gente não conta com a solução sobrenatural e a solução é de Deus quando essas mulheres chegaram o problema já estava resolvido quantas quanta angústia quanta energia gasta para um problema que espiritualmente já está resolvido aquilo que a gente está preocupado hoje ele já está resolvido como se eu não estou vendo Jesus vê de fora Jesus está fora do tempo ele está vendo o tempo aqui na frente dele ele vê o passado o presente e o futuro na visão de Deus já está resolvido o futuro e a gente está preocupado com algo que já está escrito por Deus eu só preciso me ocupar com um agora eu me lembro de uma história de uma pessoa que eu conheci que ela amava ir para a África é missionária na África pegou malária várias vezes mas ela não desistia quando ela entrava de férias era uma tortura passar os 30 anos fora de lá e ela vivia numa casa gente que era de chão não é? de chão não tinha banheiro ela dormia numa numa esteira ela amava aquilo ali mas um dia ela teve um um desejo muito grande de comer biscoito de recheio de usar o sabonete que ela estava acostumada a usar e algumas coisas assim do dia a dia ela sentiu falta daquilo e ela orou e falou assim Deus me perdoa mas de repente eu tive uma vontade tão grande de usar essas coisas e ela contando emocionada que ela acabou a oração alguém bateu na porta entregando uma caixa que tinha vindo do Brasil tinha todos os itens que ela pediu inclusive biscoito de recheio aí a gente pode pensar aí tinha uma pessoa ouvindo isso e falou assim mas não deu tempo não deu tempo de Deus resolver ela tinha acabado de orar por quê? porque Deus está vendo fora do tempo ele viu que nesse momento ele ia fazer uma oração nesse momento ele ia mandar alguma coisa nesse momento isso que ia chegar então aquilo que a gente está na expectativa Deus já está pronto ele já aprontou para entregar a gente fica ansioso porque a gente não consegue mudar a nossa mente a gente não consegue entender isso né? mas nós desperdiçamos nosso tempo com tudo isso a gente não entende que as coisas vão ser resolvidas espiritualmente assim como essas mulheres ficaram surpresas de encontrar um anjo que já tinha removido a pedra eu e você vamos nos surpreender com o que Deus vai fazer nós vamos nos surpreender com o que Deus tem para nós e quando eu falo isso eu não estou falando que você vai ficar milionário não certo? porque as vezes quando a gente fala isso as pessoas pensam nossa, será que aquela né? aqueles milhões que Deus me prometeu não eu estou dizendo que Deus Jesus já foi preparar um lugar para nós essa promessa vai ser cumprida tá certo? eu me lembro da história de um homem que ele ele dizia que Deus tinha prometido para ele muito dinheiro que ele ia ficar rico e aí um dia ele resolveu bater um papo sério com Deus e falou assim Senhor eu ouvi dizer que um milhão de anos para nós é um segundo para o Senhor é verdade? e aí Deus falou é aí ele falou então eu posso considerar que um milhão de dólares para mim é um centavo para o Senhor? e Deus falou pode aí ele falou sim então eu quero só um centavo do Senhor pode ser? e Deus falou pode espera só um segundo tem gente que vai entender isso quando chegar em casa vai ver o vídeo de novo vai falar para a mulher ou para o marido se entender o que os outros viram? então gente a gente os anjos apareceram gente porque a solução está pronta a gente só desperdiça muito tempo da nossa vida com preocupação depois depois que os anjos explicaram para elas que quem elas pensavam que estava morto estava vivo elas deixaram as ervas e foram levar boas novas boas notícias aquilo que você faz que você entrega depende do que está na sua mente do que você acredita elas levaram ervas porque acharam que Deus estava morto quando descobriu que ele estava vivo ela levou boas novas boas notícias você acredita que Jesus está vivo então você precisa ser portador de boas notícias amém nós precisamos deixar as ervas e levar boas notícias essa é a nossa missão gente a gente precisa entender se a gente está cumprindo isso nós temos uma missão eu 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 acho que a gente precisa se cobrar mais eu acho que eu cobro pouco mas quando eu entendi essa mensagem e eu percebi alguém que saiu de casa com algumas ervas agora no final da tarde ou não sei que horas do dia elas levaram boas notícias mudou o que por que elas trocaram ervas por boas novas por que que mudou mudou a realidade do que elas estavam pensando mudou a fé daquelas mulheres Deus não estava morto Deus passou a estar vivo eu quero que essa noite você e eu me coloco aqui porque se Deus mudou essa mensagem é porque ele queria falar comigo também porque eu também preciso entender quem Deus é na minha vida para saber se eu não estou desperdiçando meu tempo eu preciso saber quem é Jesus para mim para saber se eu não estou fazendo a minha vida aqui passar à toa cuidando daquilo que é perecível levando ervas como se estivesse levando para um morto eu quero eu quero viver para um Deus que está vivo e que está olhando para mim e a gente precisa fazer isso porque o tempo é curto Jesus está voltando tem muita gente que vai perecer se a gente não levar as boas notícias você está me entendendo essas mulheres levaram boas novas elas fizeram a parte dela se você não levar a boas novas alguém vai deixar de ouvir e quem deixar de ouvir vai perecer e não vai encontrar salvação porque eu ou você nos calamos que o senhor possa colocar na nossa mente e nosso coração quem ele é para nós e que ele possa mudar o sentido da gente estar aqui você não veio só para cumprir um ritual religioso você veio aqui porque você tem um papel dentro dessa família de Deus e a gente precisa arregaçar as mangas a gente precisa sair do comodismo a gente precisa sair desse lugar de tô tão animada não importa animada a gente vai ficar no céu na presença de Deus amém você pode ficar de pé para a gente orar essa palavra ela mexeu tremendamente comigo e eu não entendo porque Deus trocou a mensagem no último momento mas se ele falou com mais uma pessoa sequer aqui eu já tô muito feliz uma vida vale mais que o mundo inteiro quando alguém decide abrir a boca e levar as boas novas outras pessoas serão abençoadas e uma vida vale mais que o mundo inteiro fecha seus olhos querido vamos colocar nossa vida diante de Deus senhor jesus eu quero te pedir por misericórdia nos sacode nos desperte nos tire desse sonambulismo desse marasmo nos faça enxergar que o senhor é o nosso salvador e sem o senhor nós já estamos mortos meu pai nos faça entender o valor da salvação e nos faça entender qual é o nosso propósito nessa vida pai pra que ela não passe e eu possa olhar depois e falar valeu a pena eu fiz o que eu vim fazer nessa vida o pior arrependimento do mundo é você não ter feito algo que o senhor possa nos acordar e nos despertar muda nossa mente pai nos faça entender qual é o propósito nos faça senhor despertar nos faça senhor abrir mão de coisas que a gente pensa que é só nosso não é nosso senhor se o senhor entregou nas nossas mãos é pra ser distribuído compartilhado eu quero te pedir senhor coloque essa consciência muito forte na nossa mente pra que a possa cumprir o seu querer e a sua vontade e que as boas novas possam ser levadas antes que o senhor volte pra que muitas vidas possam ainda encontrar salvação te agradecemos por essa noite e por toda palavra senhor que o senhor já disse e ainda vai dizer e pela transformação das nossas vidas em nome de Jesus que Deus abençoe você que você quando chegar na sua casa você lembre que você tem um compromisso com seus filhos com a sua mulher com seu marido com a sua casa você tem um compromisso com a família de Deus você tem um compromisso nesse mundo como servo do senhor amém que Deus abençoe te abençoe te abençoe